No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Stewie ficou obcecado por sua nova babá, chegando ao ponto de sequestrar seu namorado para não ter ninguém em seu caminho. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para saber sempre que sair um vídeo novo. Tudo começa com Lois e Peter saindo para um jantar, deixando Maggie como babá do Stewie, algo que deixa a garota muito furiosa, pois ela não via motivo para ser babá do seu irmão menor, acreditando que o garoto não faria nada demais, já que ele era apenas um bebê. Mas Maggie não poderia estar mais enganada, pois assim que a cena corta para o quarto do Stewie, vemos o garoto testando seus novos casulos de teletransporte. No entanto, enquanto ele ia usar sua mais nova invenção, percebe que, sem querer, acabou esquecendo Rupert na máquina. Com isso, os dois são teletransportados juntos para o outro casulo, e durante esse processo, os dois acabam se fundindo. Então vemos Maggie completamente entediada por estar servindo de babá para seu irmão. Com isso, Stewie busca quebrar o gelo, tentando conhecer Maggie, pois até então, os dois nunca haviam tido uma interação de verdade, já que o garoto nem sabia que ela tinha um quarto lá em cima. Não bastando tudo isso, para estragar de vez a noite de Maggie, Neil Goldman ainda vai lá convidá-la para sair. Mas sem a menor paciência, Maggie acaba negando o convite e bate a porta na cara dele. Enquanto isso, Peter e Lois finalmente voltavam para casa. Mas antes, Peter decide passar na farmácia para comprar uns remédios de dor de cabeça para Lois, e uns preservativos para ele. Porém, ele se assusta com o preço e revela que não estava com a carteira. Por sorte, Morty decide abrir uma conta para ele pagar só no fim do mês. Mas Peter, achando que era tudo de graça, decide levar todas as revistas da farmácia. Quando finalmente eles chegam em casa, Maggie fala para sua mãe que não vai ficar mais de babá para Stewie, alegando que por ser sábado à noite, ela poderia estar curtindo com suas amigas. Mas Lois trata de baixar a bola de Maggie, falando que se ela não quisesse ficar de babá, estava tudo certo. Agora, inventar mentiras falando que ia sair com as amigas, aí já era um pouco demais. No outro dia, Peter pega uns frascos de indutor de vômito na farmácia e decide desafiar seu cachorro e os filhos. Sendo um deles um bebê, há uma competição para ver quem vomita por último, tendo como prêmio o último pedaço da torta na geladeira. Com isso, Peter é o primeiro a colocar tudo para fora, seguido por Stewie, que também não aguenta muito. E no final, Chris sai como vencedor, mas também acaba vomitando. Depois de ficarem vomitando várias e várias vezes, eis que Lois chega com o almoço. Quem quer sopa de pente? Mais tarde, Lois começa a fazer uma entrevista para escolher a nova babá de Stewie. Primeiro, Santos e Pascual, os dois que trabalharam com Peter quando ele era pescador, se candidatam para a vaga. Mas Stewie recusa alegando que não queria ter portugueses como babá. Depois aparecem uns personagens totalmente aleatórios de um desenho dos anos 60, e Lois rapidamente recusa. Achando que não ia aparecer nenhuma babá aparentemente normal, Lois até pensa em desistir. No entanto, eis que surge uma garota muito bonita chamada Ladal. Stewie rapidamente se apaixona por ela. Tempos depois, Peter volta à farmácia com a intenção de comprar preservativos para comê-los. Então Morty fala que já estava na hora dele pagar a conta, que já superava os 34 mil dólares. Vendo que não tinha como pagar a conta, Peter percebe que o filho de Morty era apaixonado por Maggie. Por isso decide vender a filha para os Goldmans, a fim de quitar a dívida. Ao saber disso, Maggie fica furiosa. No entanto, Neil Goldman já não queria mais saber de Maggie, pois ele já estava namorando uma outra menina. Eu já tenho uma namorada. Não é possível. Espera, o quê? Durante a noite, Stewie estava empolgado com a visita da nova babá. Por isso estava dando aquele bom e velho tapa no visual. E para deixar a garota mais impressionada, resolveu colocar um volume a mais dentro da roupa dele. Com isso, os dois passaram a se divertir bastante, com Ladal falando que Stewie era a coisa mais fofa que ela tinha visto. Na escola, Maggie tentava convencer um menino a sair com ela para fazer ciúmes ao Neil. Mas o garoto, não querendo sair com Maggie, inventou uma desculpa falando que passaria aquela noite no hospital. Na outra noite, Stewie estava esperando Ladal de uma forma bem especial, vestido com um roupão e à luz de velas. Na cabeça do garoto, daquela noite Ladal não escapava. Mas para o azar do bebê, Ladal revelou que já tinha um namorado chamado Jeremy e trouxe ele para passar aquela noite com ela. Isso deixou Stewie furioso. Então Ladal resolveu levar ele para seu quarto e colocá-lo para dormir, enquanto Stewie fazia um verdadeiro show pela casa. E se ele quiser brincar, eu brigo. Eu brigo com ele. No outro dia, Maggie vai até a farmácia provocar ciúmes em Neil. Mas como não funciona, a garota começa a implorar por ele. Assim, ela decide assinar o contrato de compra e venda que os pais deles fizeram, oficializando o namoro entre os dois. Na escola, enquanto os dois se pegavam debaixo das arquibancadas, Neil já queria ir para a fase 2 do relacionamento, mas Maggie nega falando que ele estava indo rápido demais. No entanto, Neil revela que no contrato tinha uma cláusula que obrigava Maggie a fazer alguns favores. Então, Maggie foi obrigada a vestir o pijama no Neil e superar o recorde da mãe dele, que era de 12 segundos. Logo depois, a garota serviu de burro de carga e foi arar a terra para o plantio. Completamente exausta, Maggie começa a chorar, falando que não aguentava mais ser escrava dos Goldmans. Então, Lois promete tirar ela desse contrato no qual Peter colocou a filha. Logo, Brian achou uma brecha no contrato que poderia ser rescindido em caso de traição do Neil. Peter, então, teve a ideia de usar Lois para salvar Maggie. Ele armou uma falsa convenção dos X-Men e convidou Neil para ela. Quando o garoto chegou lá, Lois apareceu fantasiada de mística e começou a dar em cima dele. Logo, Peter e Maggie apareceram na porta e testemunharam aquela traição. Percebendo que Maggie não queria ficar com ele, Neil resolve rasgar o contrato e deixar a garota livre. Sem perder tempo, ele já liga e marca um encontro com a ex-namorada. Mais tarde, Stewie se preparava para uma noite de filme com Ladau. No entanto, o garoto flagrou sua babá aos beijos com o namorado dela. Cansado de ver aquele cara pegando a mina que ele estava apaixonado, Stewie decidiu se livrar de Jeremy de uma vez por todas. Então, ele foi até a casa do Jeremy, cortou a iluminação da casa e aterrorizou o garoto até o ponto em que Stewie chegou por trás e acertou ele com um pé de cabra e depois jogou Jeremy todo amarrado no porta-malas do carro do Brian. De volta para casa, Stewie estava presenteando Ladau com uma fita cheia de músicas que ele curtia. Mas Ladau não estava no clima, pois Jeremy parou de ligar para ela já há alguns dias. Stewie resolve consolar a garota, mas acaba se aproveitando da situação. Com isso, Ladau proíbe Stewie de ver TV. Então, o garoto furioso promete que irá tirar o emprego dela. Já na outra noite, Stewie vai até Ladau, finge pedir desculpas a ela e depois a engana para deixar o pescoço exposto para que ele pudesse aplicar um dardo tranquilizante, apagando momentaneamente a garota. Com isso, Stewie dá um jeito de espalhar bebidas e drogas pela casa. E assim que Lois chega, o garoto fala que Ladau estava fazendo uma festa com os amigos. Logo, Lois trata de acordar a garota para falar que ela estava demitida. Mas antes de ir, Ladau presenteia Stewie com uma fita. Isso faz o garoto perceber o erro que fez em forjar a demissão de sua babá. Mas já era tarde demais. No fim, Maggie volta a ficar solteira e Stewie volta a tê-la como babá. E esse foi o dia que o Stewie ficou obcecado pela babá. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho